Bora galera, tô sem câmera porque eu acordei agora, mas tudo bem, já peguei o passo de batalha completo aqui, primeira coisa que eu vou fazer ó, já vim aqui no final ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, cadê, 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 no level 1, porém no level 100 você libera missões para botar a skin completa do Mandalorian, vocês vão ver aqui que agora eu vou ter várias missões derrote o tumulto, encontre isso aqui tudo isso aqui, cada missão dessa aqui especial que vai ser liberada você vai completando e vai melhorando a skin do Mandalorian, daqui a pouco eu vou fazer vídeos já mostrando como liberar tudo, essa aqui a primeira parte aqui eu já até tem um vídeo no Youtube mostrando como é que faz, temos a skin do Baby Oda, ela não tem estilo, ela fica aqui atrás dele, e o Mandalorian completo, ele vai ficar assim tá vendo, ele tá aqui com várias partes marrom, bege, e ele completo, ele vai ficar com a armadura toda de metal aqui ele fica assim fica bem mais bonito, e cada parte da armadura dele você vai ter que liberar fazendo uma missão diferente, tá ok? Vamos dar uma olhada rápida aqui no passo de batalha o que eu quero ver, por exemplo, você ver agora aí, no seu jogo do 1 ao 100, você consegue ver, tá? você consegue ver isso aqui que eu tô vendo mesmo sem comprar as skins, você vai conseguir ver porém, a última parte aqui você não consegue ver, tá? Então vamos lá ó, vai ter aqui ó a skin da Rizzy Guarda Galáctica com estilo extra, completando 11 tarefas épicas, 12 tarefas épicas perdão, tá? Vamos ter o Panquecão com seu estilo Herói Solitário, vai ter também um... um standart vai ter uma música que não... ah, a música dá até pra ouvir, ó vai ter essa musiquinha, vai ter a queda vai ter o Condor no seu estilo verde, tá? também teremos a musiquinha direto dos anos 60 junto com a skin da Alexa no seu estilo infiltração, tá? também vamos ter um standart dela Alexa no estilo combate uma tela de carregamento teremos o Menace estilo invencível com a chama tá? Esse estilo aqui bem bonito também completando 80 tarefas épicas esse aqui só vai liberar no final da temporada basicamente teremos aqui ó, várias skins aqui várias coisas que só aparecerão eu acho que esses aqui são do clube Fortnite, hein? eu não sei o certo que que é se não apareceu pra mim não tem nada a ver com o level 100 eu acho que isso aqui ou vai ser liberado um por semana ou vai ser liberado do clube Fortnite e aqui também temos ó estilos extras, tá? ó, alcançando o nível 110 teremos o estilo congelado da Safira, tá? também teremos... ah não perdão a partir do level 110 você começa a liberar os estilos Safira que na outra temporada a gente liberava o estilo prateado o estilo dourado o estilo holográfico nessa aqui temos os estilos Safira tá? 120 130 140 150 e provavelmente assim vai 160 170 180 190 e assim vai não dá pra ver os outros ainda só quando eu chegar no 150 mais que eu vou conseguir ver qual o próximo estilo mas tá aí sim é importante focar na XP porque vai ter coisa depois do level 100 assim como teve na última temporada tá bom galera? pessoal espero que vocês gostem me perdoem por estar sem câmera acordei agora como eu disse lembrando aí por favor tá? venha na loja de item bota uma multilive aqui por favor por favor por favor eu vou ver se eu sorteio alguns passes de batalhas pra vocês aí tá? então escreve nos comentários aí que o seu comentário pode ser um dos sorteados e você pode ganhar um passe de batalha da temporada 5 tá bom? é isso galera vou nessa valeu obrigado fui tchau tchau